Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Guilherme Boulos, coordenador do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, condenou a intervenção militar no Rio de Janeiro. Para Boulos, a medida vai aumentar a criminalização da população mais pobre. Governo Temer decretou intervenção federal no Rio de Janeiro, mandando militares do exército pra lá. Isso é algo muito grave, por três motivos. Primeiro, porque não se soluciona a violência militarizando mais. Essa estratégia da guerra às drogas, adotada nas últimas décadas, fracassou. O crime organizado só cresceu com ela. Isso é insistir em algo que não deu certo. O exército é treinado pra combater em territórios inimigos. Quem são os territórios inimigos? As favelas? As comunidades? A ideia é fazer como propôs o Bolsonaro e metralhar a Rocinha? Aliás, já houve uma intervenção do exército no complexo da Maré em 2014 e 2015. O resultado foi desastroso. O preço, pra dar uma falsa sensação de segurança pra alguns setores da sociedade, foram vários mortos e muito sangue. A intervenção federal no Rio de Janeiro, e trata-se, sim, de uma intervenção federal, é o AI-5 dos desesperados. Em 1964, o golpe militar se deu por causa do comunismo. Ou, como diria o historialista Hélio Gaspari, foi necessário dar o golpe porque o João Goulart só gostava de pernas. Pernas de coristas e pernas de cavalos. Agora, em 2018, estão desesperados porque não conseguirão aprovar sua razão de existir. A reforma da Previdência, para tirar dinheiro dos velhinhos e pagar os bancos, pagar os rentistas. Foi pra isso que eles deram o golpe. Mas não vão conseguir aprovar. Porque, como se diz, quem votar, não volta. O assunto, praticamente proibido, voltou à tona nesta semana, despertando a irritação no alto comando do exército. O motivo foi o pedido da PGR, Procuradoria-Geral da República, para que o Supremo Tribunal Federal desarquive e julgue a ação contra os acusados de matar o ex-deputado Rubens Paiva. Caso o pedido da PGR seja acatado, o Supremo deverá discutir o alcance da anistia dada aos agentes da ditadura. 46 anos se passaram desde que a ex-mulher de José Luiz Del Roio desapareceu vítima do regime militar. Até hoje, a sensação de impunidade convive com ele. Pra sua família, sempre foi um peso, né? Claro, os anos passam, os pais morrem, os irmãos envelhecem, vêm sobrinhos, mas eles ficam sempre com essa marca. A família fica com essa marca por duas, três gerações. Por quê? O por quê? O por quê? O por quê? Nós temos que trabalhar com a história e com a memória mesmo. Ao ser aprovada pelo Congresso Nacional em 1979, a lei da anistia reestabeleceu os direitos políticos a quem se opôs e lutou contra a ditadura. Até aí tudo bem. O problema é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal em 2010 de que os agentes do Estado, que cometeram crimes contra os opositores da ditadura, como sequestros, torturas e até homicídios, estão isentos da punição. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com